E aí meus palmeiras preferidos, pois é, o Palmeiras aí nessa maré ruim de contratações, ou seja, não contratou quase ninguém, praticamente veio só o Danilo Barbosa, mas muita gente ainda falando, dando razão, falando que a gente fica reclamando à toa, porque não tem jogador, que o Palmeiras já é multicampeão, que tem um monte de jogador, que estamos no meio de uma pandaemia, e porque não pode contratar, porque é responsabilidade, o fato é o seguinte, o Palmeiras tem a final agora contra o Defensa e Justiça, da Recopa, todo mundo quer esse título, um jogo que pouca gente vai ver, né, porque o jogo só vai estar disponível pelo Pay Per View da Comebol, você tem que pagar R$ 39,90 por mês para ter acesso aos jogos da Comebol, né, inclusive da seleção brasileira fora do Brasil, Então, você já não vai ver, mas o fato é que o Luiz Adriano, o nosso único centroavante, praticamente, né, aí tem lá o Rafael Elias, né, o papagaio na reserva, Gabriel Silva, o fato é que o Luiz Adriano não vai jogar, o Luiz Adriano nem viajou para a Argentina, porque está com suspeita de... Daquele vírus, né, é, é, aquele vírus, então ele está com suspeita daquela doença e não viajou, e para quem não sabe, ou para quem sabe, ele recentemente se envolveu aí no acidente, Atropelou uma pessoa ali, foi fazer compra com a mãe dele lá no Bourbon, né, o Bourbon, para quem não conhece, é uma rede de supermercado, de shopping centers lá do Rio Grande do Sul, Que tem ali no Allianz Parque, na esquininha ali, né, é, bem do lado do Allianz, então ele estava ali fazendo compra com a mãe dele, porque ele é gaúcho, né, eles são muito apegados às coisas da terra dele, Então foi fazer compra ali no Bourbon e atropelou um senhor ali, uma pessoa, não sei detalhes, mas o que, a pessoa passa bem, não aconteceu nada, não, beleza, Mas o fato é que o nosso único centroavante de ofício, o cara bom que a gente tem, de alto nível, né, é, não vai jogar porque tem que ser suspeita dessa doença que está assolando o país aí, Infelizmente, né, e agora, que diga, né, ó, os críticos, né, ai, você fica reclamando que o Palmeiras não contratou ninguém, Porque o Palmeiras tem um elenco e já ganhou tudo, é, mas a nossa concorrente está contratando, nossa concorrente, nós não conseguimos contratar nem o Ademir, né, Podia jogar esse jogo aí, talvez, então, né, infelizmente é isso, né, essa é a realidade do Palmeiras hoje, é um grande elenco, Mas tem posições que nós precisamos, sim, de jogador, centroavante é uma delas, lateral direita é outra delas, Meio campo armador é outra delas, entendeu? São três jogadores que a gente precisa, três ou quatro no máximo, né, Contratamos aí o Danilo Barbosa, mas ele não vai jogar, não vai, não tem condições, está com uma, com um probleminha ali, Uma conclusãozinha que tem que ser tratada, Gabriel Menino também não vai jogar, aí começa a preocupar, né, Já não tem centroavante no time, já viu, coisa de louco, mas beleza, é isso aí, Palmeiras desfalcado já, Com, do, do Gabriel Menino e do Luiz Adriano agora, no contra, na primeiro jogo aí da Recopa, Esperamos que esteja só suspeita, que ele volte logo, e que não desencadeie aí no resto do elenco, De novo esse negócio, né, cara, meu Deus do céu, beleza? Que fase, né, está atravessando o país, né? Política! Ninguém gosta de falar de política.